Boa noite, vamos para mais um vídeo. Hoje é a nossa noite do hambúrguer, olha. E vamos começar pela carne, temperando a carne. Aqui é 1 kg, 158 gramas de carne. Essa carne é traíra, que me custou R$28,00. E aqui eu tenho um tempero pronto, aqui eu tenho alho, aqui amaciante de carne e cebola cortadinha. E vamos colocar aqui e vamos temperar. Aqui nós temos um ajudante, o Henrico está moendo a pimenta de cheiro, que está exagerando, depois ardei a boca. Para aí um pouquinho, desse lado. E eu vou pôr o corante. Aqui eu estou colocando, olha, as cebolas, o alho, os temperos. E agora é hora da gente pôr a mão na massa. A mão na carne, né? O Henrico está misturando aqui para mim. Né, Henrico? Sim. Olha só. Quer ajudar? Pois vamos ajudar. Aqui, ó, eu já fiz essa daqui. Aqui o Henrico ainda está mexendo. E aqui eu já tenho carne fritando. Olha. Olha só, essa daqui. E aqui é o bacon fritando. E aqui, ó, bacon frito. Aqui, ó. Aqui já tenho frito. Aqui já tenho frito. Esse pão eu vou esquentar. Aqui tem o bacon e a carne. Agora vamos montar, né? Aqui, ó. Já vou montar esse, ó. Estou passando a manteiga. Manteiga não, maionese. Passando a maionese. Tá bom. Esse aqui é do Rob. O cheiro não gosta com muita maionese. Aqui eu botei alface, tomate. Agora eu vou colocar a carne. Aqui eu vou pegar o bacon. Olha só. O primeiro hambúrguer. Olha aqui o primeiro. Olha aqui como é que ficou. Ficou assim. Olha só. Mais outro aqui que eu vou... Ó. Eu passei a maionese. Coloquei a alface. Aqui a carne. Com o queijo derretido. Agora eu vou colocar o bacon. É o queijo derretido. Vou colocar a batata palha. Agora eu vou cortar o tomate. Aqui eu já grotei o tomate. Cortei. E agora eu vou colocar aqui. E agora vamos virar. Tá escuro? Esse aqui eu já virei, ó. E agora vamos virar esse outro aqui. Ainda não. Quebrou não. Quero pegar esse aqui pra provar. Tá quente? Desmoronou, né? É porque você cortou o tomate. Só esmoronou, passando. Olha aqui quem já tá provando. Aqui, ó. Botei no tinto, cabelo tinto nisso. Olha aí quem tá gostando. Mostra aí, Valentina. Tá. A da Amanda já tá acabando. Tá bem decente. Valentina. E esse aqui já é pra nada. Uhum. Olha aqui esse hambúrguer. O hambúrguer do papai. E a Valentina continua. Esse aqui é do Robert. E o Henrique está aqui. E o Henrique está aqui. Amanda, Robert. Amanda brincando. Amanda brincando. É, Amanda? Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tava gostoso, Henrique. Tem o hambúrguer? Uhum. Tá? Você ou Amanda? Está. Tchau. 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 Tchau.